Eu sou para os irmãos e amigos, a gente estava na aldeia Ibel e nós saímos uns 30 minutos atrás e a gente está vindo aqui orar pela noiva do Diácono Bernardo, que trabalha na aldeia Ibel e nós estamos vindo aqui orar pela noiva dele que está enferma, mortalizada, está com úlcera e a gente está vindo aqui, deixamos a reunião lá e sem querer ser brigada, só nós estamos trocando para cá e aqui a vegetação já mudou um pouquinho, a gente vê muito minério aqui no solo, a gente está bem fechadinho, está preso de minério. Hoje é quarta-feira, 21 de junho, por 1h19, horário local aqui do Senegrão.